Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lionel da Central E agora eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma coisa que é simplesmente loucura, cara Não dá pra acreditar no que eu tô vendo aqui Bem, se você já leu o título desse vídeo e clicou, obviamente você já sabe do que eu tô falando Mas acredite ou não, um cara já chegou no level 3000 do Overwatch Ele é o primeiro cara a chegar no level 3000 e cara, é simplesmente inacreditável a profile dele Agora você vai tá acompanhando comigo a profile dele rapidamente Mas antes já deixa aquele like, já se inscreve se você é novo no canal, já clica naquele sino de notificações Porque a gente sempre traz vídeos todos os dias de games, filmes, a gente traz conteúdo de Overwatch Então já fica aí ligado na central Mas enfim, pra você que ainda não tá sabendo o que tá acontecendo É o usuário de Asterix452 Ele joga no Playstation 4 Ele acabou de pegar o level 3000 Então nesse exato momento que eu tô vendo aqui ao vivo Ele tá no level 3020 do Overwatch É simplesmente loucura o que esse cara já fez Então vamos lá Começando, vamos analisar aqui a profile dele Lembrando que você pode também ver a profile dele clicando no link na descrição deste vídeo Que eu vou tá deixando disponível Pra você ver com os seus próprios olhos Mas antes, vamos ficar aqui comigo Fica aqui comigo que a gente vai dar uma analisada geral Pra começar, ele é mestre Ele é um jogador de nível 3639 Ele tá entre os top 11% mundial do Overwatch Ele é em posição 89 E na posição global de todo o Overwatch Ele tá na posição 6536 do Playstation 4 Então o cara sabe jogar Isso aqui já dá pra saber só pelo elo dele Por esses números básicos que o cara sabe jogar Vamos lá Ele tem uma porcentagem de vitória de 60,8% das partidas Então a cara 100 partidas ele ganha 60,8% Bem, isso aí já tá acima da média Já tá numa quantidade ótima Então já dá pra saber que ele sabe jogar bem Ele deve dar uma carregada boa na equipe dele Também considerando que a média é mais ou menos 50 60 já tá passando um pouco da média Ele já tá bem E ele tá com essa média que é simplesmente fantástica, galera A gente pode perceber aqui que ele é Man Lúcio Basicamente Ele tem 4.700 jogos de Lúcio 4.700 jogos só de Lúcio Somente de Lúcio Imagina dos outros personagens Esse que é o Man dele Ele já jogou de Lúcio por um total de 574 horas Isso é loucura, cara Loucura Já pegou mais de 8.500 medalhas de ouro Com o Lúcio E a porcentagem de vitória dele com o Lúcio É de 71,7% Ou seja, animal Esse cara joga demais de Lúcio A gente também pode ver aqui Que ele também curte jogar de Gend Ele tem 343 horas de Gend Também 60% de vitórias O win rate dele tá de 60% no Gend E ele também gosta de jogar de snipers Então depois do game de do Lúcio Ele tem Widowmaker, Hanzo e Ana Que são os snipers do game Então o cara joga muito bem Mas o que mais assusta aqui São os status gerais da vida dele Então esse rapaz Esse Desterix 452 Já jogou um total de 17.588 jogos de Overwatch 17.000, cara Isso é insano, cara É muito jogo Muito jogo mesmo Desses 17.000 Ele já ganhou 10.694 Que é uma porcentagem fantástica E galera Saca só essa Essa daqui é Nossa Tempo total de game 2.210 horas 2.000 horas Meu Deus do céu É muito tempo Pra você ter uma noção 2.210 horas Dá um total de 92 dias E 2 horas exatas O que isso quer dizer? Significa que Ele já passou 92 dias Direto, o dia inteiro Jogando Overwatch Ao todo Claro que ele não passa 24 horas jogando Ele tem que comer Ele tem que dormir Ele tem que fazer outras coisas Da vida dele Mas ele já passou um total De 92 dias Ó 24 horas ligado no Overwatch Isso é insano Cara Isso é insano A média de partidas dele É de 8 minutos E a gente pode ver aqui Que ele basicamente Não joga ranqueada Cara A maioria dos jogos dele São Quick Play Então ele não foca Muito em ranked E isso dá pra gente ver Pela profile dele Ele já fez um total De 207 mil Eliminações Ele já matou 207 mil vezes As pessoas Ele já morreu também 99.918 vezes E o KD dele É de 2.08 Ou seja Ele tem um KD animal Cara Ele tem um KD de 2.0 Isso daqui é ótimo Isso daqui A cada vez que você morre Você mata dois Isso é muito bom Com um total de precisão De 25,3% Em média Então o cara sabe O cara sabe atirar O cara joga bem Ele já fez um total Olha só isso Esse número Cara Que loucura De dano Ele já fez 80 milhões De dano 80 milhões De dano Cara 80 milhões 250 mil 147 de dano Isso daqui é muita coisa Cara Eu não consigo nem pensar Na quantidade de tempo Que esse cara já perdeu Jogando Overwatch Cara Dano bloqueado 6.700.000 E cura Nossa Cura Isso daqui Olha o tanto De que esse cara curou Galera 31.212.000 Ou seja Os números São de assustar Esse cara joga Muito Overwatch Pra muito Muito Tempo Então Como vocês já sabem A gente tá comemorando Ainda O primeiro aniversário Do Overwatch O Overwatch já fez Um ano Em alguns dias Então Com isso em mente Considerando que ele deve jogar Desde o beta Pra ser tão viciado Assim Fazer alguns cálculos Básicos Pegando o tempo Do Overwatch Online Dividindo por esse tempo Que ele tem Ele teria que Basicamente Em média Mais ou menos Jogar 4 horas Por dia De Overwatch Todo santo dia Pra ter esse total De tempo Do Overwatch Então Se você parar pra pensar Ah É só 4 horas Deve ser um 4 horas por dia Overwatch Não é tanto Tempo assim Até que você não Tá extrapolando Mas aí Se você Considera Que ele é um Adulto Que trabalha Tem responsabilidades Ele tem Que trabalho Ele tem Que ficar em casa Ele tem Que dormir Ele tem Que comer Então Isso já Vai reduzindo Um pouco O tempo Então Mesmo que ele Tenha um emprego E que ele faça Alguma coisa A vida dele O Overwatch Já consome Muito Tempo Livre dele Então A gente fica Difícil de imaginar Como é que ele Tem uma vida social Como é que ele Leva a vida Familiar dele Então Mesmo que ele Só jogasse 4 horas Por dia Todo santo dia Já fica difícil De imaginar Como que funciona A vida Dessa pessoa Mas é o seguinte Eu não tô aqui Pra julgar Não tô aqui Pra dar hate Nem pra apoiar Eu acho que Cada um Tem que fazer O que é da vida Se isso te faz feliz Cara Vai lá Contanto que isso Não esteja atrapalhando Outras pessoas Não esteja fazendo mal Para outras pessoas Nem para você mesmo Contanto que isso Não esteja machucando ninguém Nem mesmo você Tá valendo Você tem que fazer O que te faz feliz Lembre-se que A pessoa mais importante Do mundo É você Você tem que estar feliz Consigo mesmo Pra depois Os outros Ficarem felizes com você Então Eu acho que Se isso não atrapalha Ele de alguma forma Ele deve continuar jogando Eu não vou criticar A gente que tá assim Tem gente que já tá pegando Borda ouro Tem gente que tá pegando Ele foi o primeiro A pegar a borda de platina Então A gente não tem que criticar Essas pessoas Cada um Joga o quanto quiser Cada um Joga como Quiser É só manter a atenção Uma coisa Contanto que isso Não esteja Te deixando mal Contanto que isso Não te prejudique De alguma forma Não tem problema Nem um Ok? É só você Jogar o tempo Que você achar melhor E se divertir Beleza? Fora isso A gente pode analisar Que cara É simplesmente ridículo Ele de lúcio Tem mais horas Que eu No geral No Overwatch É ridículo O tempo O tempo que esse cara Já dedicou Pro jogo Esse cara aqui Ele vai jogar Todo santo dia Pra caramba Então se você É de Playstation 4 Se você tiver interesse Adicionei o Desterix 452 Eu não sei De onde ele é Não dá pra saber Aonde que ele joga Se ele é brasileiro Se ele é americano Mas ele joga No Playstation 4 Então sonistas Que tiverem Overwatch Quiserem conhecer O primeiro rapaz Que tem borda A platina Do Overwatch Tá aí O nome dele Pra você que não sabe O Overwatch Tem um sistema De bordas Então o que acontece O pessoal Que vai do level 0 Ao level 600 Vai ter as bordas De bronze Dos 600 Até o 1200 Se não me engano Prata E assim por diante A cada 600 level Você ganha Uma nova borda Então você pega 100 níveis Ganha uma estrela Com 5 estrelas Você já ganha Uma nova borda Que você vai upar Com novas estrelas Então a gente tem O bronze O prata O ouro E agora o platina Ele foi o primeiro Do mundo A pegar o platina Não pensem Que vai ser uma coisa fácil Só de pegar prata O pessoal já hateia Só de pegar gold O pessoal já tá hateando Porque fala Ah esse cara não tem vida Esse cara não faz nada da vida Além de jogar overwatch Então não pense que isso É um bom sinal Que isso aqui vai ser Uma coisa boa pra você Mas também não é uma coisa ruim Isso a prova é que você joga Muito tempo que você se dedica Ao overwatch Então fica aí Esses dados pra você poder ver O primeiro jogador do mundo Até a borda platina Chegar ao level 3000 Do overwatch Então se você tiver interesse Adiciona ele aí No playstation 4 Se você não tem playstation 4 Você pode me adicionar No pc Eu vou estar Mostrando aí também A minha profile Do master overwatch Que é o site Que a gente tá Checando pra ver As estatísticas do jogador Você pode ver aí também Os meus Você pode dar uma risada No meu No meu Cadê ridículo No meu tempo ridículo E você pode Se divertir Vendo aí As minhas estatísticas E me adicionando também Adiciona central aí Todo mundo da central No overwatch Entre no nosso Jogador de discord E vamos Jogar overwatch Juntos Beleza Enfim galera Foi um vídeo rápido Não foi um vídeo mais Pra passar essa informação Aí divertida Esse easter egg Que é esse jogador Que chegou no level 3000, 3020 já Agora no ps4 Eu espero que vocês Tenham aprendido Algumas coisas Sejam se divertidos Com esse vídeo Um pouco diferente Beleza Galera Que foi o Lion Da central Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Não se esqueça De deixar aquele like De compartilhar esse vídeo Com os seus amigos E de clicar No nosso sininho De notificações Pra não perder Nenhum upload Da central Beleza Galera Um beijão Um abração Pra vocês Muito obrigado Pela sua atenção E até mais